E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que não se refere exclusivo ou especificamente a natação, mas se refere a toda atividade física. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre avaliação física. O assunto parece meio batido, meio pacificado, mas tem algumas coisas importantes que eu gostaria de colocar e que eu não vejo por aí. Então eu gostaria de comentar algumas coisas a respeito disso. Primeiro vamos definir o que é avaliação física. A avaliação física são aqueles procedimentos que a gente faz de avaliação do condicionamento físico e de alguns parâmetros morfológicos, fisiológicos, anatômicos que a gente faz para os nossos alunos de modo a poder fazer uma prescrição de exercícios segura e eficaz. Não machucarmos os nossos alunos, uma prescrição de treinamento, uma prescrição de planejamento de aula que seja eficaz e segura. É para isso que a gente faz a avaliação física. Então a avaliação física é uma coisa imprescindível. Eu já fiz outros vídeos falando que no começo das aulas a gente tem que fazer uma pequena anamnese, a gente faz aquelas aulas teste para fazer uma avaliação técnica dos nossos alunos em natação, etc, etc. Isso foi uma espécie de pequena introdução a esse assunto. Quer dizer, você não pode começar do zero, né? Mas é claro que só uma rápida anamnese e uma avaliação técnica não são suficientes, né? Não são suficientes. A rigor não são. Então você precisa fazer o que a gente chama de avaliação física. A avaliação física acabou ligada muito mais à atividade de musculação, mas ela é para tudo, né? Quem faz hidro, quem faz natação, quem vai fazer qualquer atividade física, corridas de rua, pedestranismo, qualquer atividade física que você vai fazer, precisa fazer uma avaliação física para que o seu professor ou o profissional de educação física que estiver responsável pelas suas aulas, precisa ter isso em mãos. Então a avaliação física é isso. E ela se compõe de pelo menos três etapas. Tem uma primeira etapa que é a etapa de fazer as medições, que eu chamo de medir. Depois vem uma segunda etapa que é avaliar, ou seja, interpretar esses dados que foram mensurados. E depois a terceira etapa que é fazer a prescrição, prescrever. Então é medir, avaliar e prescrever. É assim que se faz a avaliação física. Agora, a gente tem que ter uma... Eu sinto que a maioria das pessoas, inclusive profissionais de educação física, tem uma visão um pouco equivocada da avaliação física. E eu acho que a melhor maneira da gente colocar as coisas nos seus devidos lugares é fazermos uma comparação com os exames médicos, os exames clínicos de laboratório que o nosso médico pede quando a gente vai ao médico. Você vai ao médico? Você não está bem? Você vai ao médico. Ele te pede uns exames, não pede? Aí você vai no laboratório, tira sangue, faz outras coletas de material e faz os exames. Depois de um tempo, você vai lá e pega os resultados do seu exame. Vem numa pastinha, inclusive. Você pega aquilo e vai pra casa? Se auto-medicar? Não, né? Você faz um retorno. Você volta no médico. Aí o médico vai fazer uma avaliação daquilo que está ali. Aí ele vai fazer uma avaliação. E aí ele vai fazer a prescrição. Ele vai prescrever o tratamento que você precisa fazer. Pode ser um tratamento medicamentoso, fisioterápico, cirúrgico, sei lá o que precisa fazer. Não é isso? Com a avaliação física, deveria acontecer algo rigorosamente análogo. Ou seja, você faz uma avaliação física, vai no avaliador, o avaliador vai fazer uma série de medições. Vai tirar o seu peso, a sua altura, vai tirar dobras cutâneas para fazer uma avaliação da sua composição corporal, vai fazer uma anamnese para saber dos seus hábitos, das suas rotinas de vida, das suas expectativas, o que você quer com atividade física, essa coisa toda. Vai fazer um teste ergomérico, vai fazer uma série de medidas e vai dar uma pastinha, não vai? Vai dar uma pastinha. Essa pastinha não é avaliação física. Não é. Essa pastinha são as medidas que foram feitas. Da mesma maneira como você vai no laboratório e pega os seus resultados de exame. Se você abrir uma avaliação física e abrir um resultado de exame, você vai ver que tem lá os resultados, e esses resultados, inclusive, são comparados com parâmetros internacionais, com valores de referência, nacionais ou internacionais, para saber se você está na normalidade, se está acima, se está abaixo e tal, e tem lá as conclusões, aquela coisa toda e tal. Mas ainda aquilo é só o resultado das medições. Você não pode pegar um exame de laboratório e fazer uma automedicação. Não pode. Então, para nós é natural fazer o retorno do médico e ouvir a avaliação do médico. A avaliação física deveria acontecer algo rigorosamente igual. Aquilo que você pega não é avaliação física, são só as medidas, o seu peso, a sua altura. Já está dividido, classificado, de acordo com os valores de referência, se está alto, se está baixo, se está bom, se está ruim. Mas isso é uma coisa. A avaliação física é muito mais do que isso. É muito mais. O profissional de educação física vai pegar essa pastinha e aí ele vai fazer a avaliação física. Ele vai ler junto com você e vai fazer. Pode ter parâmetros da mesma maneira como nos exames de laboratório, que estão meio fora dos valores padrão, dos valores de referência, mas ele pode achar que isso não é importante. Não, isso está um pouco fora, mas para uma pessoa da sua idade isso é assim mesmo. Sua pressão está um pouco alta, mas para uma pessoa da sua idade isso é assim mesmo. Você está acompanhando isso? Tá, então isso é assim mesmo. Então pode ter resultados fora dos valores de referência que são desprezados. O médico faz isso com uma certa frequência. E ao contrário, pode ter certos resultados que estão, embora dentro dos valores de referência, inspiram cuidados, inspiram atenção. O médico faz isso também. E o profissional de educação física tem que fazer isso também. Então essa é a primeira observação que eu faço, é essa. Todo mundo confunde, fala, essa aqui é a minha avaliação física, pega a passinha na mão, essa aqui é a minha avaliação. Isso não é avaliação. Você compra um programinha, hoje em dia compra-se os programas, compra-se. O programa não é de avaliação física, o programa não faz avaliação física, ele ajuda o profissional a organizar as medidas, imprime depois bonitinho, tudo nas tabelas, nos gráficos já, com os resultadinhos, se tá na média, se tá fora da média, na média superior, na média inferior, limítrofe, aquela... Mas não é avaliação. A avaliação é o que sai da boca do profissional. A avaliação física, da boca do profissional de educação física. E a avaliação médica, da boca do médico. Isso é avaliação. Aí ele vai colocar a experiência pessoal dele, todo o conhecimento pessoal dele, pra fazer isso. Então essa é a coisa que eu sentia muito isso. Os profissionais de educação física têm a mania de terceirizar. Falar como se isso fosse avaliação física. Como se aquilo que saísse da impressora fosse avaliação física. Não é. A avaliação física é uma coisa do profissional. E a gente tem que valorizar isso. E essa valorização, ela se estende. Isso aí, essa coisa da nomenclatura, é só o início. Porque tem profissionais que desprezam de fato a avaliação física. Eu já vi profissional de educação, profissional de educação física na borda da piscina, pega a avaliação física, o aluno leva, ele nem gosta que leve, aí ele pega, folheia muito rapidamente aquilo, folheia em poucos segundos, o aluno está tentando descrever o caso dele, porque o meu caso, eu me machuquei há uns tempos atrás, eu estou ainda em recuperação, o professor, uhum, 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 ah, uhum, ah, não está nem interessado nisso. Aí o aluno acaba de falar, ele fecha a avaliação, vamos embora, entra na piscina, tal. Não dá a devida importância, não faz avaliação, não faz avaliação física. Isso é péssimo, isso é péssimo. O aluno perde confiança no professor, perde. O aluno pode ser leigo, mas não é burro, ele perde a confiança. O aluno que é mais articuladinho, a parte do desenvolvimento da confiança, que eu já falei nisso em vídeo aqui, que é uma coisa importante, essa confiança professor-aluno, principalmente o aluno confiar no professor, no profissional que está tomando conta da saúde dele, na saúde, nesse caso, nas atividades físicas dele, é só péssimo, não dá importância à avaliação física. Chama a avaliação física aquela pastinha. É ruim isso. A avaliação física tem que ter pelo menos essas quatro partes. Eu acho que a avaliação física tem de todo tipo, das mais completas e complexas, até as mais simplórias, mas você tem que ter uma anamnese, isso precisa ter, depois você precisa ter aquela avaliação antropométrica, que você faz as medidas, altura, peso, dobra cutânea, etc, etc. Uma avaliação postural e articular, isso é importante, porque você pode descobrir problemas de coluna, coliose, cifose, lordose, você pode descobrir coisas importantes, e que vão ter influência, na prescrição do treinamento, você pode estabelecer certas precauções, certas restrições, você não vai deixar de dar aula para o aluno, mas você pode estabelecer certas restrições, de trabalho, em função de um problema de coluna, um desvio mais sério, que ele já esteja acompanhando, problemas de joelho também, são muito graves às vezes, tem a ver com o andar, tem a ver com dor, tem gente que tem muita dor nessas coisas, então precisa ver isso, e além da avaliação postural, aquela avaliação cardiorrespiratória, ou seja, uma avaliação ergométrica de esforço, existem certos problemas, principalmente no eletrocardiograma, que não se revelam no eletrocardiograma de repouso, tem que fazer um eletrocardiograma de esforço, acho que sabem disso, então precisa fazer um eletro de esforço, então essas quatro partes, essas quatro etapas, a anamnese, a avaliação antropométrica, avaliação postural, e a avaliação cardiorrespiratória, essas quatro partes, no mínimo precisa ter a avaliação física, e aí você tem que olhar, e você tem que dar atenção para isso, eu já fiz outro vídeo uma vez, que eu falei da importância de você chegar cedo, chegar cedo para você poder olhar essas avaliações físicas, chegar uns 15 minutos antes, o aluno novo está sempre com a avaliaçãozinha dele lá, para você poder fazer essa avaliação, 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, poder fazer essa avaliação física, é importante isso, agora, o aluno chegou em cima da hora, você chegou cedo, o aluno chegou em cima da hora, pede para deixar a avaliação física com você, você dá uma olhadinha, e na aula seguinte você faz uma devolutiva no aluno, conversa com ele, a respeito disso, isso é muito importante, tem professor que não dá bola, eu já vi aluno oferecer, professor, você quer ficar com a avaliação, nós estamos em cima da hora, você quer ficar para dar uma olhadinha, não, 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 não precisa, ele fala isso tudo, aí fica difícil, aí fica difícil, aí de posse de toda essa avaliação, você vai fazer a prescrição, nessa prescrição, você vai levar em conta, as necessidades do aluno, tem coisa que ele precisa fazer, às vezes até por indicação médico, o médico pediu para ele lá, ele está com dor, ele precisa fazer algumas coisas, necessidades, as possibilidades que ele tem, tem coisas que o aluno tem possibilidade de fazer, e tem coisas que ele não tem possibilidade de fazer, talvez no curto prazo não tenha, só no médio e longo prazo, enfim, e as suas aspirações, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele quer fazer, isso tem que ser levado em conta também, tem que estar na anamnese da avaliação física, mas você também conversa com ele, detalha um pouco isso, para você ir exatamente naquilo que o aluno quer, isso é importante, para motivar o aluno, para fidelizá-lo nas aulas, é importante fazer isso, então, essas coisas todas, eu vejo que os profissionais, não dão muita bola para isso, os profissionais que teriam que ser os maiores valorizadores disso, não dão bola para isso, avaliação física, senhor profissional de educação física, é sua, é sua, você faz a avaliação física, ninguém mais, ninguém mais, avaliação e a prescrição, você faz isso, aquilo que vem naquela pastinha, não é avaliação física, eu já vi em lugares que chamam aquilo de pré-avaliação, menos mal, menos mal, pré-avaliação, aquilo não é avaliação, uma pré-avaliação física, mas aquilo são só as medidas, organizadas, só isso, avaliação física é você que faz, tá bom gente, por hoje era isso, eu queria deixar só esse alerta, se você gostou por favor, deixa um like aqui, se você gostou mesmo, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, que gostam de natação, que gostam de atividade física, ativa o sininho para você receber sempre um aviso, quando a gente subir novos vídeos, mandem sugestões de coisas, eu tenho respondido muitas sugestões, essa aqui foi ideia minha, mas eu tenho respondido muitas sugestões de alunos que me mandam, procuro responder, até agora pelo menos tenho conseguido, estamos com 8 mil e poucos inscritos, eu tenho conseguido responder a maioria do pessoal que me escreve, então escrevam se vocês tem dúvidas, alguma coisa, ou sugestões de vídeos, escrevam para a gente, tá bom? Tchau!